Oi pessoal, nós estamos aqui dentro da Química Paris, uma clínica de referência em tratamento e embelezamento da mulher, a comando aqui do Dr. Dani Seda. Dani, é uma clínica especializada principalmente em beleza, não é? Exatamente, Valdemar, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez, essa atleta, né, Arice Matos, aqui junto com o nosso ídolo, Valdemar Guimarães, que é um dos nomes número um do mundo nessa parte de treinamento de atletas de alta performance, está trazendo aqui atletas de alto nível como ela para treinar na Química Paris, e hoje Valdemar vai passar um treinamento bem legal para ela. Olha, é uma clínica que tem diversas atividades, profissionais de diversas áreas, e o alaciamento de ter um estúdio muito bem montado, onde nós realmente podemos fazer um treinamento altamente crescente. Hoje aqui nós temos a Arice Matos, semana que vem embarcando para a Madri, Arnold Classic nos aguarda, não é? Com certeza, agora vamos com força total, e tentar conseguir um bom lugar, um bom destaque, e realmente mostrar a força do Brasil em seguida, né? Vamos representar muito bem o nosso país, né Arice? Olha, hoje a Arice é conhecida por uma linha de abdominal fantástica, eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência de dois exercícios abdominais, também exercícios avançados, esse primeiro aqui, ele foi resgatado pelo nosso nutricionista lá em São Paulo, o Dr. Rodolfo Pérez, nós estávamos lá treinando na Gold Team em Las Vegas, e ele retomou a realização do exercício extremamente útil, realizado no cursor, com a presença também de sobrecarga. Vamos lá Arice. Pés no solo, braço sempre bem estendido, retira, vai, sobe, isso, olha para cima, olha no meu dedo, sempre, tentou, isso, flexiona, vai, isso, observe o auxílio do cursor, a sobrecarga representada ali pela barra guiada, e uma contração bastante eficiente no reto abdominal. Vamos lá Arice, mais, isso, dois, um, fechou. Na sequência, vamos lá, agora nós estaremos utilizando o cabo para promover também uma contração altamente eficiente na musculatura abdominal, vamos lá, vamos recolhendo a tensão para baixo, isso, vai, isso, curva bem, flexiona bem, olha para baixo, isso, olha para baixo, isso, curva mais do seu corpo, isso, sobe mais um pouquinho, isso, aumenta a amplitude do movimento, aumenta a amplitude do movimento, sobe mais, desce mais, isso, dois, um, aí, perfeito, observe, são opções de exercícios abdominais, com auxílio de sobrecarga, principalmente quando é necessário aumentar a densidade e o volume do abdômen, porém, é bom lembrar que para muitos atletas essa estratégia não é desejável, porque já possui um abdominal vastíssimo, e uma linha abdominal muito densa acaba por tirar a harmonia, a simetria e um aspecto mais anatômico para a região justamente do abdômen. É isso aí Alice, gostou das atividades? Aprovado, Valdemar. Dá para recomendar para a galera, né? Com certeza, a galera faz os vídeos aí também, envia o link e o link para a frente. Com certeza, estamos abertos aí a todas as experiências, fiquem sempre de olho nas nossas dicas, valeu!